A Companhia Atores de Mar se apresenta amanhã e promete arrancar gargalhadas do público com uma peça bem interativa. Ao meu lado o ator Patrick, que vai contar um pouquinho sobre este teatro, essa peça. Patrick é bem interativo e tem a participação do público? Bastante. É o Superração, nosso espetáculo de improviso, que ele é improviso porque a gente não sabe o que vai acontecer. São cenas criadas na hora, jogos teatrais que a gente escolhe e a plateia participa o tempo todo, sugerindo temas, situações, personagens, objetos e o diferencial do nosso espetáculo de improviso para os outros é que a plateia sobe no palco para participar com a gente, comigo, com o Júnior, com o Mar Júnior. Ele vira um ator também, uma pessoa que sobe na plateia e participa com a gente, com o humor limpo, que é outro diferencial nosso. Então a gente vai ter com certeza uma noite de muita alegria, muita diversão, muitas risadas com certeza. Vamos convidar o pessoal para participar? Todo mundo, galera de Divinópolis, região, amanhã às 20 horas aqui no Teatro Zina Gravatar. Super Ação, espetáculo de improviso da Companhia Torre de Mar. Esperamos vocês, espetáculo para a família, venham se divertir. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Ok, muito obrigada pelas informações. Bruna Carriço para a TV Candidés.